É vergonha de janeiro que houve um sniper lá, não sei se há conhecimento, tem conhecimento. Que o Witzel saiu correndo comemorando. Que papel feio, né? Esse sequestrador doido. Um governador, né? Que você imagina que o cara tem que ser um cara sóbrio, né? Ali pra autorização, o comandante-geral, o governador tem que dar um filho. Cara, cada caso é um caso. Aqui em São Paulo já teve casos no qual a política se meteu em disparos, que o resultado foi catastrófico. Também não vou entrar nesse mérito, porque eu não estou a fim de arrumar briga com nenhum governador. Mas você tem uma cadeia de comando. Se a ordem parte do governador ou não, o atirador nunca vai saber. O que o atirador sabe é a ordem do superior imediato, que é ele quem vai conversar com o operador. Agora, quem ordenou para o superior imediato, aí são coisas que... Só fica na posição... É, tipo, você tem condição de tiro, porque na verdade você não quer matar ninguém. A polícia, ela reage à violência, ela não promove violência. Tipo, e a morte acaba sendo de fato um fim triste também. Certo? É... Não, mas não foi lá, né? Mediático. Então, tipo, você nunca... Pô, cara, apesar de ter... Sei lá, gente que goste, mas... Tipo, matar alguém nunca é legal, né? Entendeu? Nunca é legal. É quando se faz necessário. Então, de fato, o uso de sniper é quando você não consegue tirar a vítima de lá de dentro com segurança, certo? Você não consegue sem fazer o uso de sniper. O que as pessoas aqui no Brasil não entendem é que, por exemplo, se tiverem 20 reféns dentro de uma casa. O que as pessoas precisam entender? É que se o grupo tático está entrando dentro daquela casa, é porque as negociações se esgotaram e o sequestrador manifestou vontade de matar aquelas 20. Entendeu? Ou seja, tecnicamente, essas 20 estão mortas. Concorda comigo ou não? Ele está indo para matar. A entrada do time tático é para reduzir o dano. Aqui no Brasil, se o time tático entra e o cara mata 5, vem ação desastrosa da polícia, deixa 5 reféns mortos. Teu cu. Entendeu? Nós salvamos 15. As 20 já estavam mortas. Eu consegui entrar com ele matando apenas 5. Entendeu? Foi o máximo de tempo que eu consegui até agora. Mas eu tirei 15 pra você. Não foi uma ação desastrosa. Nós salvamos 15. A visão aqui é muito errada. Certo? Lá no tiro do Rio de Janeiro foi um tiro... O Rio de Janeiro aprendeu com o ônibus lá na antiga, né? É, tipo... Aprendeu? Cara, eu não vou... Então, teve o caso lá do ônibus também que a gente tem conhecimento limitado. Porque, querendo ou não, a gente é refém de uma mídia podre. Eu não conversei com a polícia que estava na ocorrência do ônibus. Eu não conversei com... Eu não tive acesso aos autos do processo pra poder falar da ocorrência do ônibus. O que eu sei é o que a Globo falou. Entendeu? E quem confia no que a Globo fala? Não dá. Sabe? Não dá pra você confiar na mídia, na grande mídia de uma maneira geral. Entendeu? Então é difícil comentar a ocorrência do cara. O que eu posso te dizer no caso do Rio de Janeiro é que aquele disparo que o cara fez, ele foi muito bem, ele foi feliz. Ele não fez um disparo de comprometimento, tá? Ele fez um disparo buscando ali um resultado morte pra impedir que ele, sei lá, explodisse os reféns. Não lembro, se não me engano, ele falava que ele tinha explosivo ou equipamento incendiário dentro do ônibus. Ah, a ação do cara deu certo ali, né? No final ele fez o... É, o resultado final foi... Ninguém saiu machucado, só o... O que foi feio e patético foi a reação do governador sair vibrando, sabe? Tipo, daí depois você vê o cara ajoelhar no pé do Gabigol e o Gabigol fazer assim pra ele, aí você fala, cara, de fato, esse cara não pode ser levado a sério, né? Foda, né? É, é muito feio isso, é muito feio.